Oi gente, eu sou a Duda Scioli, consultora de imagem e estilo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a calça flare. Já aviso que vem polêmica por aí. Mas antes de polemizar, vamos entender o que é a calça flare. A calça flare é aquela que é bem justinha até o joelho e depois ela começa a abrir. E aí falando um pouquinho de história, a calça flare surgiu pela necessidade que os marinheiros dos Estados Unidos tinham de mobilidade. E além disso eles queriam colocar a bota por dentro da calça. Então colocar a calça por cima da bota, sabe? E aí com essa boca mais larga eles conseguiam fazer isso. Outra coisa importante que fez a flare tomar gosto pelos marinheiros foi que eles podiam subir a calça pra não molhar a calça, a barra da calça, pra eles não se molharem no mar. Então a calça flare teve muita utilidade pra eles e isso rolou até mais ou menos os anos 60. E foi aí que depois ela virou popular, gente. E na década de 70 ela era usada tanto por mulheres quanto por homens. E ela ainda não tinha esse nome de calça flare. Eles chamavam ela de calça boca de sino. Vocês já devem ter ouvido falar. E como nessa moda tudo se recria, tudo se inventa, como a nossa moda é cíclica, ela voltou, a calça flare voltou. E agora a gente conhece ela como calça flare. E aí, gente, eu me arrisco a dizer que ela voltou pra ficar. Ela é agora uma peça super importante do nosso guarda-roupa, do nosso vestiário. E ela não vai embora tão cedo, viu? Pode confiar aqui na Dudinha. E aí eu digo pra vocês, gente, com a flare, como ela é super democrática, vai com todos os tipos físicos, vai com todos os estilos, A gente consegue montar looks formais, looks casuais, looks mais moderninhos, looks mais fashionistas, looks mais básicos. Então, gente, é só amor pela calça flare. Eu amo. Mas, porém, contudo, todavia, nós temos que ter atenção ao comprimento e ao sapato que a gente usa a nossa calça flare. E é aí que entra a questão da polêmica toda que eu disse no início do vídeo. O comprimento ideal pra calça flare é de um dedinho rente ao chão. Nunca, jamais, use uma calça flare mais comprida que fique arrastando no chão. Isso é muito feio, gente. Parece que a gente tá varrendo o chão. Isso não é legal. Eu não recomendo, de vez, usar uma calça flare que seja maior do que você deveria. Então, se você tem uma calça flare e ela tá comprida, você precisa fazer a sua bainha, tá bom? E se ela estiver muito curta, eu também não indico. Porque, como eu disse, a medida certa da calça flare é de um dedinho rente ao chão. Dito isso, vamos para os sapatos. E aí, qual será o sapato ideal pra usar com calça flare? A calça flare, ela pede um salto. Não precisa ser um salto 10 centímetros, mas a calça flare, ela pede um salto pra que ela aconselhe a ter o balanço natural dela. Mas muita gente me pergunta, Duda, eu posso usar a calça flare como sapatilha? Gente, eu uso calça flare com sapatilha, eu uso calça flare com rasteirinha, e eu digo pra vocês que sim, você pode usar calça flare com rasteirinha, com sapato baixo, porém, temos algumas orientações, e essa é a parte mais importante. Muita gente não concorda, muita gente diz que é errado usar flare com a rasteirinha, com a sapatilha, mas eu acredito que sim, a gente pode usar. Mas sempre com essas observações que nós vamos ver agora. Pra você conseguir usar a sua calça flare com uma rasteirinha ou uma sapatilha, o tecido da calça precisa ser mais estruturado. Se ele for muito maleável, ele vai fazer muito movimento, vai ter um caimento muito mole, né? E aí ele não vai ter espaço pra fazer esse balanço natural dele. Então o primeiro ponto é, use com uma calça que tenha um tecido um pouco mais estruturado. Aqueles jeans mais pesados são ótimos pra isso. A outra observação é que a barra da calça não pode ser super aberta. Então sabe aquela calça que tem aquela boca de sino mesmo? Essa não é indicada, porque justamente por conta desse lance do balanço da boca, sabe? Ela tem que ter ali uma estrutura pra ela poder abrir, ter o caimento dela. Então, quando você for usar com rasteirinha e com sapatilha, use uma que não seja tão abertona. Combinado? E como eu já falei pra vocês, a altura da bainha tem que ser de um dedinho rente ao chão. Então, se você vai usar essa calça com sapatilha, você vai marcar a bainha dela um dedinho rente do chão. Porém, você só vai poder usar essa calça com essa bainha com o sapato baixo. Você não vai conseguir usar ela com o sapato alto. E vice-versa. Se você tem uma calça que você fez a bainha usando um sapato alto, você não consegue usar essa calça com o sapato baixo. Entenderam? E a outra orientação que eu tenho pra passar pra vocês sobre a calça flare com sapatilha é referente à mensagem que a gente vai passar com a nossa roupa, com o nosso look. Porque, como vocês sabem, na consultoria de imagem, a gente aprende que a nossa imagem fala muito antes até da gente falar alguma coisa de verdade, dar um bom dia, um boa tarde, um boa noite. A nossa imagem já tá falando pela gente. Então, a gente tem que entender que a flare usada com um salto, que não precisa nem ser um salto fino, um salto grosso, um salto em bloco, ela vai passar uma mensagem de elegância, de mulher mais empoderada, uma mulher mais firme, mais segura de si. Já a calça flare com uma sapatilha vai passar uma mensagem mais descontraída, mais casual, mais amigável. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, a gente saber a mensagem que a gente tá passando, tanto com uma ocasião, com um salto, e tanto com a sapatilha. E aí, a gente vai saber e escolher e usar com consciência. Essa foi a mensagem de hoje do vídeo, mas o mais importante mesmo é que, gente, vocês têm que se sentir lindas, poderosas e bem resolvidas com a imagem de vocês. Então, se vocês estão felizes usando a calça flare com tênis, com sapatilha ou com salto alto, o importante é você se sentir bem e se sentir linda. Eu sempre bato nessa tecla porque eu acho que é o principal. Como eu disse pra vocês, eu uso a flare com sapatilha. Acho ótimo. Eu já sou alta, então eu não preciso alongar mais. Aliás, olha, é importante, acho que eu não falei, né? A calça flare, ela alonga, gente. E tudo que alonga, afina. Então, uma diquinha ótima pra vocês. E eu já mostrei várias vezes lá no Instagram, no Stories, eu usando a calça flare e dava o que falar, né? Então, até por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pro canal. Achei bacana também. Então, se você ainda não me segue no Instagram, passa lá, que é o duda.acioli. E eu também tenho um convite pra fazer pra vocês. A gente tem um grupo VIP pra quem curte moda, estilo pessoal, tendência. A gente tem um grupo VIP no Instagram. Então, se você quiser fazer parte, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo no bloco de informações. E ali nas informações vai ter muitas outras coisinhas também. O blog, o Instagram, o grupo do WhatsApp, muitas outras coisas, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.